Salve meus manos, aqui quem fala é o Zete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque aqui a gente tá na mais perfeita paz. É isso guys, vocês não tão vendo errado, tá? A gente tá no Skelfzinho aqui. A gente fez uma alteração na parte da classe, né? A gente, no caso, desfez a nossa arqueirinha de lá e fez uma arqueira com a Mael e eu vou explicar pra vocês o porquê e o que é que a gente vai fazer com isso daí. Primeiramente, a gente vai trazer a série dos mastigados aqui pro Skelf. A gente trouxe um curso 1 ao 45, né? De um vídeo que a gente tem. E a gente vai trazer uma sequência que vai ser dos 76 ao 85, tá? Pra galera que tá tendo dificuldade aí na parte de terceira job pra frente. Então, eu fiz essa implementação aqui nesse personagem ontem. A gente tá puxando aqui, né? Arrumando uma PTzinha aleatória aqui no V-Hype pra poder pegar e dar esse tipo de push pra gente conseguir pegar e fazer esse conteúdo aí focado na parte de nível mais alto. E com isso, a gente partir pra parte de competitivo, tendo em vista que nossos manolos, que eram do Zegueiro, tão entrando aqui, né? Salve do Pinheiro e companhia. Então, a gente vai dar essa puxada de marcha aí pra poder colar nos nossos parceiros. E aí, o que acontece? Qual vai ser o foco que a gente vai ter? Como é que a gente vai pegar e manter uma métrica aqui? E o que é que a gente vai ter divisão? E a princípio de tudo, a principal de tudo, por que que a gente fez uma alteração de um arqueiro pra outro, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê. Bom, vamos lá. Em termos de arqueiros, a gente tem a questão das divisões em que a gente vai ter quatro archivos disponíveis, densidades, não sei. O arqueiro humano, os Sarguitários. A gente vai ter o arqueiro Elf, o Moonlight Sentinel. Ghost Sentinel, que é o arqueiro da Archef. E a Trickster, que é a especialidade que a gente tá aqui, que ela é a Kamael. Certo? A grande diferencial desses arqueiros vão ser o escalonamento que a gente consegue fazer e o foco, diferentemente, que cada um vai ter, tá? Tendo em vista que o arqueiro do Sarguitário, ele vai ser um arqueiro que ele vai ser uma parada mais equilibrada em termos de estado. E por isso vai ter uma grande vantagem pra parte de Fado, tendo em vista que o consumo das esquivas dele é moderado. Ele tem uma parte de regeneração, quando ele pega as esquivas de Brook dele. Partindo pra parte do Moonlight, a gente vai ter aquele escalonamento com crítico. E também ali com a questão do ataque speed, tendo em vista que ele vai ter uma proporção maior da race mesmo, distribuída na parte de Dex. O Ghost Sentinel, a gente vai ter um parâmetro mais voltado aí pra parte de um pouco de farm, um pouco de PvP, tendo em vista que entre os arqueiros, ele vai ser o arqueiro que vai ter a maior quantidade de damage de pé-ataque. E a gente tem a Trickster aqui, que é uma arqueira inteiramente voltada pra o quesito de PvP com as suas Transformers e também com as suas opções de Parallise e Double Shot. Fechou? Então, por que a gente está fazendo isso? Visando um cenário de puxar pra uma parte competitiva, ela é muito interessante, como parte de um damage de diga, a parte do dadeiro acha. E tendo em consideração que ela vai ser entre as arqueiras, aqui vai ter o parâmetro mais difícil de desenvolvimento. Vai ser interessante pra gente gravar também esse tipo de conteúdo, puxando aí pra esse parâmetro de mostrar pra galera que é possível dar esse tipo de evolução. Então, a gente não fechou 24 horas ainda com a nossa archezinha, a gente vai fechar as 18 horas, vamos ver com o próximo dos 70, a gente vai chegar com isso daqui, tá? E a gente vai fazer 4 parâmetros de sorteio voltado no nosso Telegram entre hoje e amanhã. Pra galera aí de Gifts de dentro do Game e também de Vicks de 7 dias, beleza? Então a gente vai fazer esses 4 tipos de sorteio aí. Vamos trocar uma ideia também a respeito de uma coisa. Eu vou gravar pra vocês amanhã a nossa transparência do Skelf de questão de rendimentos, beleza? Por quê? Porque amanhã seria quando a gente tá fechando 3 semanas de servidor, né? Então eu acho que vai ser um ponto interessante pra gente conseguir pegar e traçar como métrico e ver o quão produtiva ou não será a última semana em termos de ganho aí. Pra gente poder traçar um padrão de como tá o rendimento no servidor. E também como tá sendo a questão de marketing, quais as métricas que a gente vai adotar pra seguir nesse aspecto de luto, certo? No primeiro momento, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô me parando aqui na zona de Beehive com a galera pelaquela situação que a gente falou anteriormente. Ela vai me dar um XSP tranquilo, ela não vai ser um problema pra questão de farm no quesito geral. E a gente vai ter a vontade que a gente não vai ter o consumo de potions. Por a gente não ter o consumo de potions de vida, como você vê aqui, a gente tá sem guia na APT e tá todo mundo estável. A gente também tem um baixo consumo de mana, tendo visto que muitos desses mobs vão ser deletados com a questão do ataque básico, né? Então, eita, se eu for falar, tá tranquilo, o DAW morreu. Jesus. Então, nesse aspecto aí, a gente vai pegar e traçar isso como padrão e trazer pra vocês uma nova visão de farm que vai ser o momento em que a gente vai puxar agora pra competição de boy solo, competição na parte dos PVP e também competição no quesito PVP de mapa por recursos como spot de farm. A grande maioria dos vídeos que a gente vai trazer agora vai ser mais voltado pra critério de grupos, tá? E a gente vai pegar e passar essa visão. Então, em contrapartida é isso. Além da gente ter esse sorteio nesses dois dias, amanhã, dia 23 do 2 de 2024, às 19 horas, a gente vai estar em calo aberto no Discord, transmitindo um pedaço da Prime que alguma galera já tá fazendo, né, com os amigos nossos. Então, a gente vai transmitir isso daí pra o pessoal entender como é que funciona a Prime na parte do Skelf, como tá sendo a parte de recompensa e ter como base esse parâmetro aí, ok? Então é isso, meus manos. Essa é a nossa chamada de hoje. São as coisas que vão acontecer. Eu sou o Zé, um abração, tamo junto e fui!